Salve, Android Nerds! Beleza? Coisa também na área. Hoje eu vou te mostrar como que você dá Request nos seus dinos e como que o Request funciona. Presta atenção, porque é um item muito importante dentro do jogo e vale muito a pena você entender como que isso funciona para que você possa aplicar tanto no offline quanto no online. Então já deixa o dedo nesse like, se inscreve no canal e vem comigo! Beleza, o Request é para você pegar o seu dino aonde quer que ele esteja. Tipo, você morreu, sei lá, longe da sua base, não sabe aonde está seu dino, ele não tem um rastreador, não tem um colar que possa rastrear, então você vai usar o Request. Como? Você vai clicar aqui na mochilinha, clicou aqui na mochilinha e aqui você vai vir no seu personagem aqui em cima, nos seus status aqui. E ali do lado da sua armadura tem o Thames, que são todos os seus dinos domados. Você vai clicar em cima desse Thames e ele vai abrir uma lista de todos os seus dinos domados. Então, eu tenho um Trik, uma Fiômia, um Dodô, um Cybertruth, que é o Tigre, um Piteiro, outro Dodô e outro Piteiro, level 1356. Eu estou no offline, só para lembrar, tá bom? Então aqui você vai dar Request. Eu vou dar Request nesse Piteiro aqui. Esse Piteiro está perdido, ele está longe para caramba, eu nem sei onde é que ele está. Eu vou dar Request nele e você vai, enquanto ele dá Request, eu vou te dar mais umas dicas. Você clica nele e dá um Request, Accept. E aí você tem um tempo, esse tempo aqui eu posso estimar mais ou menos um minuto, dois minutos para ele dar esse Request, para ele encher toda essa barrinha e dar o Request. Outra coisa importante sobre o Request é que você perde todos os itens dentro do seu Dino. Então se você tem alguma arma, armadura ou algum item importante dentro do seu Dino e você dá Request, você vai perder. Os itens são dropados, enfim. Os itens simplesmente desaparecem quando você dá o Request. Mas, felizmente, a sela ainda continua. Sela e colar equipado no seu Dino ainda ficam com eles, tá? Aí você pode perguntar, Pedro, mas para onde que esse Dino vai? Aí que está a coisa legal. Ele vai para a sua cama, cara. Vamos abrir aqui o mapa, ó. Eu tenho duas camas. Tenho essa cama aqui e essa cama aqui embaixo. Eu estou na cama aqui de baixo. O Dino, ele vai ir para a cama mais próxima, tá? Então vamos supor que esse piteiro está nessa parte do mapa aqui em cima, ó. Tá? Dessa cama para cima ou para os lados ali, ele vai para a cama que ele está mais perto. Olha ali em cima no canto direito, ó. Já deu Request. Aquele piteiro já foi teletransportado. E olha aqui! Ele está aqui! Ele acabou de aparecer, mano! Olha que louco! Ele acabou de... Pum! Tipo mágica, mano! Manja, olha só. Ele acabou de aparecer. Ele já estava sem sela. Então ele está aqui bonitinho. Então é assim que o Request funciona. O Dino vem para a cama que ele está mais próximo, tá? Então esse piteiro aqui estava mais próximo dessa cama. Se você tiver outro piteiro, enfim, mais longe e tal, ele vai ser teletransportado para a sua cama mais próxima, mais próxima do Dino, tá? Então se você está jogando e você tem várias camas espalhadas pelo mapa e quer que o seu Dino venha para um local específico, você quebra todas as outras camas e faz o Request. E aí ele vai ir para aquela cama que você selecionou. Selecionou entre aspas, né? Ele vai ir para a única cama. Outra coisa importante também é que o Request não é válido para quando você está perto do bicho, tá? Se eu vier aqui e der Request no piteiro novamente, ele está na minha frente, ó. Ele está aqui na minha frente, ó. Se liga no que vai acontecer. Ele está fazendo o Request. A hora que eu chegar aqui, ó. Cheguei perto dele, ó. Ele ainda vai dar o Request, mas não vai acontecer nada. Ele não vai ir para local nenhum, porque ele não vai ter para onde ele ir, porque ele já está aqui. Então simplesmente não vai acontecer nada. Outra coisa que vale lembrar também é que se o Dino já estiver perto da cama, ainda é perto assim, tiver alguns metros, mesmo que você não esteja vendo, ele também não vai ser teletransportado. Vai aparecer o aviso, mas não vai acontecer nada, beleza? Você pode fazer isso para qualquer Dino em qualquer local do mapa, tá? Outra coisa importante sobre o Request. Não funciona para Giga, cara. Gigano não pode se dar Request. O Request não funciona para ele. Outra coisa importante é que você não pode dar Request nos bichos debaixo d'água. Então você, sei lá, você está fazendo uma caverna e você quer que os seus dinos vão para aquela caverna. Você não pode dar Request. O Request não funciona. Ou você leva ele nadando, ou você revive eles lá dentro, tá? São duas opções aí para você. Então Request não funciona para Giga e nem para cavernas, né? Cavernas aquáticas, obviamente, né? Fechou? Olha só, o pinteiro está aqui ainda. Vamos ver como é que está o status do Request aqui. Aí, ó. Não aconteceu nada, porque ele já está aqui. Agora, esse outro pinteiro aqui, ele está longe. Eu vou dar Request nele também. Vamos ver para qual cama que ele vai. Esse daí eu já deixei longe de propósito para você poder ver. Enquanto isso, eu vou te mostrar a minha base aqui, ó. Tenho dois dodôs aqui. Estão acasalando esse lindo ali. Tem um trike que eu pintei todo de branco. Inclusive, eu já mostrei como você pinta seus dinos, tá? Está aparecendo o link aí para você. Você pode pintar seus dinos. Isso aqui é mais um acampamento, né? Eu montei um acampamento aqui, ó. Para eu poder gravar esse tipo de vídeo para vocês aqui no offline. Aqui tem um vaultzinho. Um monte de besteirinha aqui que eu tenho. Inclusive, eu já mostrei como pintar a base, cara. Você pode pintar a sua base aí no meu vídeo. Está aparecendo aí para você também. Inclusive, pintar a lâmpada, ó. Está vendo que essa lâmpada aqui está verde? Vou apagar ela. Essa lâmpadazinha aqui está verde, meus queridos. Muito bonitinha essa lâmpadazinha. Vamos ver como é que está o estátua do Request aqui. Olha só, está quase terminando. Bora ver para onde é que ele vai. Vamos esperar. Vamos ver se ele vai aparecer junto com esse pinteiro aqui. Eita, pareceu um save game. Olha, ele foi para 78,36. Ele veio para cá, pô. Aqui, 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 aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ah, moleque. Então, ele vem para perto da cama, como eu tinha te falado. Pedro, não sei. Eu não vi essa notificação na hora. E aí? Aí você vem aqui, ó. Você vem aqui na sua mochilinha. Você vem aqui nas opções. E se você estiver jogando no online, tem aqui o Trib Log, né? Nesse offline aqui, não tem o log da tribo, mano. Mas no online você tem o Trib Log. E lá você vê para onde que ele foi, para onde que ele deu o Request. É uma coisa errada do offline, deveria ter, né? O Trib Log, mas, enfim. Tudo bem, nem tem tribo aqui, é só você. Fechou? Se inscreve no canal. Deixa o like, mano. E se você quer algum vídeo específico, por favor, pede aqui. Pede aqui. Pedro, eu quero um vídeo de arco disso. Pedro, ensina a fazer isso. E eu trago esse vídeo aqui para vocês. Fiquem todos com Deus. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho